Inscreva-se no canal Marcantes Sade. Vem para o show do luxuoso com DJ Jailson Pressão, a origem da favela. O comandante do luxuoso favelado chegou. DJ Jailson Pressão. Vale a boca! Ele mesmo. O verdadeiro som de favela. O que você jurou dizer a verdade? Me diga então por que mentir? Mas tudo bem, eu te perdoo. Não brinque comigo assim. Eu entendo. Você deve estar amando outra. Melhor então eu te esquecer. Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou. Toda noite, quando vou dentro da cama é fria. Eu vou chamar por seu nome. O que aconteceu? Baby! Agora entenda por que partiu. O som do momento está aqui no luxuoso favelado. Carregando sucesso. Carregando sucesso. Carregando sucesso. E o som do momento está aqui no luxuoso. Eu sou o doente! Você jurou dizer a verdade. Me diga então por que mentir Mas tudo bem, eu te perdoo Não brinque comigo assim Eu entendo, você deve estar amando outra Melhor então eu te esquecer Hoje eu percebi que o seu amor por mim acabou Toda noite, quando vou dentro da cama é fria Eu vou chamar por teu nome O que aconteceu, baby Agora entendo por que partir E por que se foi assim Não consigo me encontrar A noite é fria sem você aqui Meu coração chora de amor por ti E meus sonhos vão te amar DJ Jailson Pressão Agora é luxuoso favelado A origem da favela Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar Vamos lá meu luxuoso É hora do rock doido E nos momentos que eu nunca esqueço E nos momentos que eu nunca esqueço A paixão da favela Vou amar você e te ter de novo Apresenta a mais nova estrutura de som da favela Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom, foi bom Tudo que passou Que pena, amor, que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos que eu nunca esqueço E nos momentos que eu nunca esqueço Sinta o som da qualidade Este é o luxuoso favelado A origem da favela O amor me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Mas Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Luxuoso Favelado Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão E desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te vi chorar Meu bem Eu fui o compadre Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim O som do momento Está aqui O som do momento Da cidade moderno Chegou Vale meu favelado A maior referência em melody Sinto sombrio de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Mas tudo me faz lembrar Queira algo que me distraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha Em meu quarto Sem você ao meu lado Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço Perdão e desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o compadre Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais O comandante do luxuoso Favelado chegou DJ Jailson Pressão De amor Pequenos versos Que me corrói Em cada palavra Meu coração Eu te saudades Relembra o que passou Estou sozinho Quero você comigo E matar essa saudade Impressione-se com a qualidade E divirta-se com o luxuoso Favelado O som do momento Eu tô sinto Sem você Minha sorte Não tem sentido Eu quero como um filme Olhando o final Eu e você Manda aos brothers A maior referência Melody Melody Escreva histórias de amor Pequenos versos Pequenos versos Que me corrói Em cada palavra Meu coração Eu te saudades Relembra o que passou Estou sozinho Quero você comigo E matar essa saudade Pequenos versos Pequenos versos Expressam o meu sentimento E eu tô Sinto Sem você Minhas noites Não tem sentido Eu quero como um filme Olhando o final Eu e você Me diga onde estás E dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para a cama Eu estou aqui Pensando em ti Ivan Macedo Caio Sal DJ Jailson Pressão DJ Jailson DJ Jailson Pressão E veja que você está ali Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer O comandante DJ Jailson Pressão Vamos estar ouvindo A voz do coração E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Banda Os próprios A maior referência em melody Banda MCQ Uma pancada de sucesso Uma pancada de sucesso Olhe nos meus olhos Olhe nos meus olhos E veja que você está ali Como o ar que me envolve Preciso de você Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos estar ouvindo A voz do coração E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Eu sempre treinei meu coração Favelado A origem da favela Respeita Na rua Pra todo mundo ver Que eu estou Na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não É Bruno e Trio Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu estou Na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Vem para o show Do luxuoso Com DJ Jair E o som pressão A origem Da favela O som do momento Está aqui Luxuoso Favelado De noite De noite ele chora Da boca Me diga porquê Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse Que você Me completava Mas agora você Se foi E não custou em nosso amor Olha Vou te provar Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração Que você deixou de lado Toca bem de Júnior Clim Toca bem de Júnior Clim Toca bem de Júnior Clim Faça canção que ela voa Que eu vou lembrar Nós dois Me diga porquê Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Então por que me abandono Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse Que você Me completava Mas agora você Se foi E não custou em nosso amor Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração Que você deixou de lado Você deixou de lado Toca bem de Júnior Clim É o luxuoso favelado A origem da favela chegou Aqui o rock é doido De verdade E sem apadrinhação Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao Senhor Alguém pra amar Cheguei perto de você Pra sua voz escutar Conquisto o meu coração Com o brilho do teu olhar Pra que ficar Tão longe assim Já te entreguei O meu coração Quero te ouvir Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração Não vou mais ficar Tão longe assim Já te entreguei Já te entreguei O meu coração Vamos cantar Juntos a mesma canção Te admirando Te admirando A janela do meu coração A origem da favela chegou Luxuoso favelado O som do momento O comandante do luxuoso favelado Chegou DJ Jailson Pressão Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Vem machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Não pensei que vou ficar sozinha Já te esqueci Não quero mais você Nessa balada Eu vou curtir dança Junto com o JC Eu vou me apaixonar com essa equipe Curtindo o som Eu vou Junto com o JC O som que é um show Nessa balada Eu vou curtir dança Junto com o campeão Eu vou me apaixonar Com essa equipe Curtindo o som Eu vou Junto com o JC O som que é um show O verdadeiro som de favela Aqui é som de favelado E ponto final DJ Ivan Macedo Amor Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a solidão Você me perdeu e agora chora Bye 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 meu amor Chegou a hora Eu aprendi Não pense que vou ficar sozinha Triste e solitária Implorando seu carinho Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor E sou cansada de sofrer Vem para o show do luxuoso Com DJ Jailson Pressão A origem da favela Não provar seus beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas Arrumam o jeito Uma maneira de poder Te falar Que ama você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 O som do momento Eu cheguei Eu cheguei Eu quero ouvir Eu quero ouvir Tua voz Eu quero ouvir Eu quero ouvir Tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir Tua voz Eu quero ouvir Tua voz A pressão da mais nova estrutura de zão da favela Esse é o meu Esse é o seu Luxuoso favelado A origem da favela do Pará Você falou Amor Que eu tinha que chegar no fim do pulso Eu cheguei Agora Eu vou se entender O quanto louco pra você Arrependi Ai que dor Amor Volta pra mim Aqui tá fio Tão escuro Aqui tá fio Tão escuro O meu mundo parou de girar Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Liga pra mim Eu quero ouvir Tua voz Eu quero ouvir Tua voz Liga pra mim Eu quero ouvir Tua voz Eu quero ouvir Tua voz Sinta o som da qualidade Este é o luxuoso favelado A origem da favela Bora lá do gol Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você E eu andando te adustei Foi só te ver Foi só te ver Foi só te ver E eu fingindo não quero mais Meu coração sofrendo mais Que Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto Eu sempre me pergunto como vê um basta nesse meu rancor Eu sentei nossa casa Você calada Você se divertia A gente conversava Só não entendo como todo esse amor se acabou Se acabou Não te quero mais Mais Meu coração não quer sofrer mais Mais E se for isso Machucou meu coração O resto que ficou Eu vou sair com a equipe dinamite Vem nesse imbalo Que eu vou te encontrar No tobo negro Hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca Eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila a escutar Nessa festa eu tô curtindo meu amor No tobo negro esse som que é um show Aí, 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 as batidão Observa Pra ver as novinhas entrando e analisa Pra ver qual bumbu tá ganhando Observa Pra ver as novinha dançando e analisa Pra ver qual bumbu tá ganhando Lourinha com bumbum jogando Lourinha com bumbum girando Lourinha com bumbum girando Lourinha com bumbum que com Mulata bumbum rebolando DJ Solta o pancadão Então vem pra cá Com a família ponto 40 de castanhal É só precisar